E aí pessoal, voltando aqui ao tutorial, a nossa parte 3 E agora a gente vai dar continuidade ao nosso sistema de arma e tiro, certo? Nessa aula eu pretendo ensinar como criar o rastro da bala, né? Da bala? Da bala, é... Da bala, porque tá sem, né? Não tem nada E a colisão da bala, reconhecer parede E reconhecer outro tipo de propriedade, certo? Então vamos lá Aqui temos o layer da bala, né? Vamos adicionar aqui o objeto que vai ser o rastro Shift A Plan Adicionamos um plano Vamos arrastar ele pra cá, assim Esse plano vai ser o rastro Vamos andar aqui na aba material Vamos criar um novo Chamar ele aqui de Fire Fx Né? Como se fosse um efeito de fogo No emit Vamos colocar 0.6 E aqui no tipo Vamos colocar Halo E o objeto do tipo Halo Ele fica o tempo todo se mostrando pra câmera Tá? Então pra ele funcionar Além de colocar no tipo Halo A gente vai em Edit Mode Aperta R Y Pra rotacionar no eixo Y E 90 Pra rotacionar 90 graus Aí Quando eu der Play Olha lá Ele fica Se virando Para a câmera Sempre, tá? Feito isso Já tá configurado aqui o nosso efeito Certo? Vou salvar aqui 2 Ok Já tá configurado O que a gente precisa fazer com esse objeto? Vamos adicionar também o script pra ele Sensor Away Controlador tipo Python Módulo E Nesse A gente não vai ter Start Pelo menos eu acho que não Então vamos colocar primeiro aqui o Date Para ver o que acontece E O Date Né? E Clica aqui pra ligar o O Level True aqui Vamos voltar ao nosso Código aqui, né? Vamos fazer o seguinte Ah, peraí Dentro desse mesmo script aqui Da nossa Bala Vamos criar uma função Que vai Que vai ser responsável Por modificar aqui o nosso Efeito de fogo Tá? Então Vamos fazer assim Def Deixa eu pensar em um nome aqui É Ah Handle 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 Fire FX Ponte Pass Não Print Eu sou um Efeito de fogo Então A gente vai chamar essa função aqui Desse script bullet Porque o O efeito de fogo É da bala Então nada mais justo do que criar uma função E chamar ela No próprio script aqui Da nossa bala Certo? Então Copia essa daqui Salva Aqui no campo do nosso Módulo Vamos colocar scripts Lembra do que eu falei Que os scripts estão na pasta script Scripts aqui do seu jogo Né? Aqui Ó Scripts Tem a pasta scripts E o seu blend vai estar aqui dentro Certo? Aí a gente coloca scripts O nome do script Que é o que? Bullet Script Ponto O nome da função Que é Handle Fire FX Certo? Aqui Salvamos Deixa eu ver aqui E A hora que eu der start Ó Ele printou lá Eu sou um efeito de fogo Tá? Tudo correndo bem O que a gente precisa fazer agora? Só pra fim de teste É Na nossa bala Aqui Pode Aqui Vamos adicionar um Pera aí Pode ser Edit Object Add Fire Pode ser com Logic Bricks Isso daqui mesmo E selecionaremos aqui O O nosso efeito de fogo Fire Ops Temos que nomear Seleciona Vem cá E Fire FX Aqui a gente selecionou O Fire O Fire FX Adicionaremos aqui Um Sensor Away Do tipo Do tipo Away E aqui Vamos deixar em zero Por enquanto Pegamos aqui E ligamos aqui Então Sempre que eu atirar agora E der start Pera aí Opa Deixa eu comentar Isso daqui E colocar um VES Ó Tá adicionando Certo Só que a gente não quer que fique assim Vamos colocar aqui um tempo Ó Sem E Agora Tem um timer ali Só que não é interessante Criar um Logic Brick pra isso Então vamos fazer aqui Com Um script No nosso Chamando o módulo do nosso script Tá aqui ó Coloca aqui um E vamos Criar uma função aqui também Pra adicionar um foguinho aí Tá Vamos lá É Death É Make Fire FX Pes aqui Não Melhor Aí a gente vai Adicionar Tem que distanciar o fogo Certo Então a gente vai colocar aqui Como que vai ser Vamos colocar aqui Fire Igual a Send .add Object E o nome do nosso objeto Que é Fire FX Aonde ele vai ser adicionado Que é aqui No owner Que vai ser aqui Owner Que é a nossa bala Quanto tempo que eu quero que ele fique na cena Vou colocar aqui Inicial de 100 Copia essa função aqui E aqui na nossa bala A gente coloca o módulo aqui Ó Módulo Scripts Ponto Bullet Script Ponto .makefirefx Então a gente já pode ver que Vai estar funcionando Opa Não está funcionando Porque a cena não foi Definida Então Igual no outro script aqui Cm Igual a Logica .get Corrente Cm Certo A gente pode acessar os objetos E agora sim Ó Adicionando Normal Tá Tá funcionando Funcionando aí O nosso Só que tá Muito Nada a ver A gente ainda precisa Editar várias coisas aqui Nessa nossa Partícula Digamos assim Certo E a gente vai fazer isso agora A gente precisa mudar a cor E fazer ela dar um Degrade Ou mudar o tamanho Certo Então a gente vai pegar aqui Nessa função aqui HandleFirefx Vamos colocar aqui Owner Igual a Cont.owner Que agora o owner Vai ser o que? Não é a bala É esse objeto Que tá com essa função Aqui Atrelado a ele Entendeu? É o nosso fx E vou fazer O seguinte Ah Peraí Owner Ponto Local Local Ele Ponto x Menos igual a Aí vocês vão ver O que vai acontecer Ó Peraí Se eu fizer assim Ó x y z Ó Olha o que acontece Ó Ele tá diminuindo Diminuindo O tamanho dele Os eixos Né? Ó Mas tem algum bug aqui Ó Por quê? Porque esse objeto É pra ele tá como No collision Ele tá como static Coloca aqui No collision Só que ainda não tá Como a gente quer Então volta aqui O script A gente não quer Ficar É Fazendo diminuir O local Scale X, y, z Quer diminuir De uma vez Certo? Então Espera um pouquinho Aí pessoal Deixa eu dar uma pausa Aqui Então pessoal Voltei aqui É E como eu tava falando É A gente não Não vai fazer Desse jeito aqui Pra alterar o scale Do Fire FX Né? A gente vai fazer De outra forma Então É Vamos fazer o seguinte Vamos apagar isso daqui Né? E aqui ó Aonde ele Ele começa a fazer O Fire FX A gente vai fazer Da seguinte forma Ele tá gerando aqui Como um Life 100 Só que eu quero Que ele gere Um Life Randômico Então aqui no Start Aqui no nosso Querido Start Vamos É Criar uma nova Propriedade aqui Pro nosso Pra nossa Bullet Passage Só pra fins Só pra usar Aqui no nosso Rastro Da bala Que vai ser O seguinte O owner É Vamos colocar É Random Life Fire FX Life Então Ele vai Randomizar A vida Do nosso Rastro Que vai ser O que? Vamos importar Aqui Import Import Transport Random Para a gente Poder usar Os métodos Da Classe Random E aqui A gente vai fazer O seguinte Random Ponto Randint 5 São 100 Ele vai Randomizar De 5 a 100 Vamos Por 50 É melhor De 5 a 50 Então Pegando aqui Esse vai ser O nosso Novo Life Para o nosso Rastro Aqui Então Vamos colocar Aqui E vamos Vamos ver O que acontece Bom Acho que ainda Não está fazendo Efeito Vamos ver O que a gente Precisa fazer Aqui ainda Deixa eu só Ver se está Funcionando Isso aqui Colocar 10 Aqui Então Aqui No Make Fire Fx E no Handle Fire Fx A gente Vai fazer Coisas Diferentes Aqui É quando Ele Adiciona O Fire Fx E Aqui É Para a gente É o Script Que está No próprio Objeto Aqui Do nosso Que a gente Tinha feito Aquela Hora Pode ser Que a gente Não vai usar Mas vamos ver O que vai acontecer Tá Aqui ainda Falta fazer O seguinte Deixa eu ver Aqui A gente quer alterar A cor E o escalonamento Então a gente Vai fazer assim Fire Ponto Local Esqueleto Ops Local Esqueleto Espera Local Esqueleto Igual A gente vai Criar um vetor Aqui De 3 Itens 3 posições X Y Z Da seguinte Forma Vai ser Assim Random Ponto Uniform Peraí Uniform Ele vai Gerar um Número Aleatório Ponto Flutuante Que é Esses números Quebrados Aqui Então a gente Usa Uniform Que vai Ser O que 0.3 Um pouco 0.8 Por exemplo E como Como a gente Quer que eles Gerem Um vetor De 3 Posições A gente Colocou Aqui Só Um Randle Dentro Desse Desse Vetor Dessa Lista E aqui No final A gente Coloca Vezes 3 Então ele Vai Gerar Assim Como se Fosse Assim XYZ Só que No lugar Desses XYZ Números Randômicos Tipo 0.3 0.5 0.2 Entendeu Então Essa é uma Forma legal De gerar Uma lista Eu poderia Colocar Aqui Também 2 Ele ia Gerar Uma lista Assim 3 Na verdade 3 3 3 Sabe Mas eu Quero gerar Uma lista De números Randômicos Então eu Coloquei Aqui Ponto Flutuante Randômico Então o local Escape Vai ser Randômico Vamos ver O que vai Acontecer Aqui Olha lá Já está Randomizando O local Escape Olha só Pera aí Olha Está dando Um efeito Ali Que já Dá para Perceber Porém A gente Ainda Precisa Mudar A cor Então A gente Vai Colocar Aqui Fire Color Vai Ser Igual Que A cor Predominante Vai Ser A vermelha Então Primeiro E vamos Randomizar A cor Verde E azul Então a gente Faz o seguinte Copia isso daqui Random.uniforme Cola aqui Vírgula aqui Aqui é o alfa Coloca 1 Para esses números A gente vai Colocar 0.1 Vírgula 0.3 Aqui também 0.3.1 Vamos ver O que acontece Pera aí Ainda não está Mudando a cor E está dando Um erro Aqui Pera aí Ah Índices Musto B Integer 1 Pera aí Ah Tem um erro Aqui Com certeza Pera aí Deixa eu ver Aqui Esqueci do igual Então Color igual Só que ele não vai mudar A nossa cor ainda Oh mudou É porque eu estava fazendo O teste pessoal E esqueci E tenho que avisar vocês Que eu fiz o seguinte Aqui Não estava ativado aqui O material do nosso Firefx Que é aquele que a gente criou Para eu mudar a cor Do objeto em si Eu tenho que ativar Essa opção aqui Object Color Então ativem aí Nos de vocês Para ele mudar a cor Assim igual está o nosso Ó Beleza Então está funcionando aqui Ó Aí vocês podem Mudar aí O tempo que vocês Quiserem Está muito Longo aqui Então eu posso Pôr aqui Deixa eu ver Deixa eu ver 1.30 Então vocês podem Estar editando Do jeito que vocês Preferirem Beleza Deixa eu mudar A velocidade Dessa bala Que deve ser isso É Bem mais interessante Ó Só que ainda Não está legal Falta Alguma Coisa Aqui Deixa eu ver Entendi Vamos tentar Fazer aqui Ó No handle Firefx A gente vai mudar Aqui A propriedade Do nosso objeto Que é o local Scale Então a gente pode Fazer o seguinte Deixa eu ver Owner.localscale.z Menos ou igual a 0.01 Ó E a gente Só Repete aqui Aí coloca x y e z Pra facilitar Aqui a nossa vida Olha lá Beleza Tá bem melhor Tá um efeito Legal Vocês podem Estar Modificando Ao gosto De vocês Beleza Como é um tutorial Vamos tentar Fazer da melhor forma Eu poderia também Fazer aqui Vamos ver Se funciona Copia isso daqui Ao invés de usar Um script Vamos ver Se funciona Aqui Fire Aí eu coloco Aqui Fire Fire Não ficaria legal Então Por isso Eu criei outra função Lá Então aqui Nossa função Ele altera o escape Você pode estar alterando O que você quiser Aqui também Porque ele é a função Que se encontra No nosso objeto Aqui Que é o Firefx Beleza E por enquanto Tá tudo ok Agora vamos fazer A nossa bala Explodir Quando tocar Na parede Então Vamos fazer assim Deixa eu ver aqui Quanto tempo de aula Ainda dá Acho que ainda dá tempo Na nossa bala Pessoal Aqui A gente tinha configurado O nosso Collision Aqui na aula passada Na nossa função Update A gente vai fazer assim Update A gente já tem aqui O nosso Owner Sensor Collision Que é Referizando ao Sensor Collision Deixa eu Confundir aqui E vamos fazer o seguinte Só pra gente não ficar Colocando toda hora Assim ó Owner CollSensor Vamos Criar uma variável Que atrelar ele CollSensor Igual Pronto E aqui pessoal Vamos fazer o seguinte Criar outra variável Chamada Hit Object Que vai ser CollSensor Conto Hit Object Ou seja O objeto que o nosso Sensor Collision Tá pegando Quando a bala Atingir um objeto É esse objeto Que vai estar No HitObject Então pra gente Verificar se esse HitObject Esse HitObject É válido A gente faz assim If HitObject Pronto Se tiver um HitObject Significa que encontrou um objeto E a gente faz lá Com esse objeto Certo E aqui a gente vai fazer o que Vamos fazer um teste É Owner.endObject Pra deletar a nossa bala E aí a gente pode ver Que ele tá deletando Até se pegar na arma Não é o que a gente quer Então lembra que a gente criou Parede aqui Uma propriedade Parede Nesse bloco Então vamos fazer o seguinte Ele vai só deletar a bala Quando ele encontrar a parede Ou qualquer outro objeto Que eu queira Então a gente vai checar Se esse HitObject Tem a propriedade Fazendo o seguinte Comando aqui If Parede In HitObject Se parede estiver no HitObject Ou seja Nas propriedades do objeto Então destrua a nossa bala Então olha só Ele só detecta a parede Porém a parede tem que estar Porque Painel de física Actor checado aqui Agora sim Contra a parede Ele Puf Ele Destrói a bala Certo? Olha lá Se não E o que seria interessante aqui? Quando ele colidir com a parede Igual no meu outro vídeo Adicionar Aquele efeito lá Muito legal De Como se fosse Tijolo quebrando Então a gente pode fazer o seguinte Aqui A gente pode criar Vamos criar aqui Adiciono aqui um cubo Pode ser um cubinho A gente vai criar o nosso efeito Aqui de tijolo Entre aspas Nesse cubinho Eu vou criar ele também Para ir para o sangue Beleza pessoal? Então eu vou chamar aqui Deixa eu ver O que eu posso chamar Esse objeto aqui? Ele vai sair de qualquer tipo De objeto que a bala atingir Porém se for um personagem Um inimigo Ele vai mudar só a cor Para vermelho Então o que eu posso fazer aqui? Vamos chamar de Não faço ideia Espera aí Beleza pessoal Vamos chamar ele de Estilhaços Estilhaços Sem o C Só estilhaços Sem o C 3 Nesses estilhaços A gente não quer Que eles pareçam Com cubos Então eu vou vir cá Primeiro de tudo Selecionar o tipo dele Aqui Coloca Head Body Tá bom? E o tipo Convex Rule E agora Seleciono esses dois Depois esse Aperto espaço E Game Psyx Copy Copy Game Psyx Para ele copiar aqui O convex Rule E o tipo Head Body Certo? Agora Nos três Teremos que adicionar Um modificador Do tipo Cadê? Decimate Para quê? Para eu transformar Esse cubo Em um objeto Assim Sabe? Parecendo mais um estilhaço Mesmo Então Esse vai ser O nosso primeiro estilhaço Deixa eu dar uma Modificadinha aqui Pode ser Assim Assim Seleciono esses dois Depois seleciono Novamente esse estilhaço E aperto Ctrl C Modificadores Aqui E copiou Agora a gente vai só Modificar aqui O ratio Né? E aqui Um ratio Um pouco mais Tosquinho Aqui Não Tá muito tosco Aqui Tá bom Deixa eu aumentar Esse daqui Opa Deixa eu ver Parece que tá igual O outro A gente Vamos aplicar Aplica Em todos Aplicou Aplicou E nesse Eu posso dar uma Modificada aqui Tipo Assim Eu vou acelerar Isso aqui No vídeo Beleza Temos os nossos estilhaços Agora Agora A gente só precisa Criar um material Para esse estilhaço Aqui Estilhaços Aqui na propriedade Aqui nas opções Object Color Que a gente vai poder mudar depois Seleciona todo Seleciona esse aqui Seleciona esse E esse Depois esse Que tem o material Aperta L Ops Control L E Materials Para ele copiar os materiais Dos outros Beleza Por padrão Cada objeto vai ter sua cor Branca E vamos fazer agora A lógica dos estilhaços Quando a minha bala Atingir a parede Eu quero que adicione Esses estilhaços Aqui de uma maneira Bem legal Então vou Colocar eles aqui No Segundo layer Em um layer diferente Aqui Vamos ver Pode ser aqui Para esconder Toda vez que a minha bala Atingir a parede Vamos adicionar Os estilhaços Primeiro de tudo A gente tem que Pensar aqui Fazer uma pausa aqui Pessoal Vou beber água Já volto Beleza pessoal Voltamos aqui E Eu estava olhando aqui Vamos fazer uma Pequena modificação aqui Nessa parte aqui Que eu adicionei um sensor E ainda mais E linkando o script Makefirefx Aqui no controller A gente não vai precisar Fazer isso Dessa forma Então aqui na bala A gente seleciona a bala Vamos remover esse Controller Que está fazendo referência Ao makefirefx Que é a nossa função Remove E remove esse sensor também Porque a gente vai chamar Essa função Na própria função update Aqui ó Então Quando a gente atira Agora Sem nada Mas a gente vai chamar Ela bem aqui Que é o jeito Correto Então a gente vai Chamar aqui Makefx E passar Ponte aqui Que é o nosso Controlador Principal Então ela já está Não precisa colocar Outro lá Então ó Tá vendo? Bem melhor né? Ficou mais limpo aqui E pessoal Outra coisa também Que eu estou vendo É o seguinte Aqui no colision A gente pode fazer De uma outra forma Uma forma que fique Mais legível E não sei A gente está chamando Aqui o Colision sensor Aqui Tal E você vê que a gente Só usa Uma vez aqui Para checar a colisão Então a gente pode Criar uma outra função Por exemplo Aqui ó Aqui embaixo Chamada Def On On Collision Cont Ou seja Vai ser executado Quando Em um novo controller Quando O sensor Collision For ativado Então a gente vai fazer Uma pequena mudança Vamos vir pegar Esse On Collision Aqui Volta aqui Tira o link Desses dois Fecha aqui E adiciona um Python Módulo Scripts Scripts . Bullet Scripts . On Collision E aqui Fica muito mais Fácil Tá Então a gente vai fazer O seguinte Aqui as modificações Vão ser assim Apaga esse aqui On Coll sensor Na função start Vim cá embaixo Coll sensor Apaga também aqui Copia isso daqui E essa função Vai ficar assim Update Não tá colidindo ainda Agora Na nossa On Collision A gente vai fazer O seguinte Owner Owner .owner E O que que a gente Precisa mais aqui Precisa do sensor E do hit object Então a gente vai fazer O seguinte Col sensor Não Vou colocar só sensor Porque já tá dentro Do On Collision Sensor Igual a .sensors Collision Né Que é o nosso Sensor aqui Contralado no nosso script E a gente precisa Do hit object Vai ser Hit Hit object Igual a Sensor .hit object Assim fica bem mais organizado E agora a gente pode Tratar isso daqui É Aqui no nosso Sensor Ele pede uma propriedade E a gente deixa em branco Mesmo A gente até vai setar aqui Sensor . Prop Name Igual a zero Porque a gente quer que ele receba Ele colhe Com qualquer tipo de objeto Tá E agora a gente vai fazer O seguinte If Hit Object Então Mesma premissa da outra vez Se ele encontrar um objeto A gente vai checar Se esse objeto tem A propriedade parede If Parede In Hit Object Passa a aula E aqui embaixo Vou colocar outro If Inimigo Que a gente vai ver mais depois A gente vai ver depois Nas outras aulas In Hit Object Eu coloco um PES aqui Pra ele não Danificar o código Vou copiar isso daqui Passar aqui pra cima E o hit object vai ficar aqui Se a gente testar Pessoal Olha só Ainda não tá acontecendo nada Mas tá dando erro aqui Prop name não existe Prop name Prop name Daí start aqui Sensors não tá definido Peraí Sensor Conte ponto Sensors Sensor Aqui É sensor Tá Sensor Ó Pronto Agora a gente vai fazer O sisteminha Da explosão Vamos criar aqui Uma função Chamada Death Make Exposure Ponte E aqui dentro A gente vai criar O sistema de explosão Tá Ou seja Quando ele encontrar Uma parede Ele vai chamar Essa função Do make Exposure Pra ele criar A explosão E a gente vai fazer O que Nessa explosão Aqui a gente tem que Passar o ponte Né E dentro Aqui dessa explosão A gente vai fazer A explosão Então vamos fazer Assim For I In range 0,5 Ele vai fazer Alguma coisa Ele tá fazendo Um laço Aqui Interando o I Interando o I De 0 a 5 Tá E a gente vai Adicionar 5 Estilhaços Aqui na nossa Explosão Tá bom Então Pra gente fazer Isso A gente tem que Ter uma lista Contendo O nome Dos nossos Estilhaços Tá Então a gente vai fazer O seguinte Deixa eu pensar Aqui A gente pode criar Aqui ó Fora do Desculpa Das funções Vamos criar Assim Estilhaços Vai ser Uma lista Contendo os nomes Dos nossos Estilhaços Que a gente Nomeou aqui ó Deixa eu ver Aqui Estilhaços 1 2 E 3 Tá Aí a gente coloca Aqui 1 2 E 3 Pronto Temos a nossa Lista De estilhaços E aqui a gente vai Percorrer ela Vai fazer o seguinte Selecionar Randomicamente Itens Aqui a partir Desse index Desse Número aqui Que vai de 0 a 5 Então vamos fazer o seguinte Vamos chamar Criar uma variável Que é estilhaço Ext Vamos chamar de Ext Vai ser igual a CN Ponto ADD Object O objeto em si Vai ser agora Mágica A gente vai escolher Um objeto Aleatório Dessa lista Aqui Para ser adicionado Então a gente vai Fazer o seguinte Ext Explos Estilhaços Que é a nossa Lista de estilhaços E Um random Ponto Randint 0 Vírgula Lem Estilhaços Menos 1 Então o random Vai de 0 Até o limite Da nossa lista Estilhaços Ou seja Escolhendo um Desses 3 carinhas Aqui para serem Adicionados Tá bom Feito isso O próximo O que a gente tem Que pôr aqui É onde Ele vai ser adicionado Então vai ser aqui Owner A gente vai criar aqui Owner Igual a ponte Ponto Owner Vai ser adicionado Na nossa própria Bala E o tempo E vai ser o que? Random Ponto Randint 100,200 Eu quero que tenha Uma vida Randômica também Então A gente pode Estar dando uma testada Para ver o que acontece Talvez não funcione De primeira Mas se funcionar Beleza Olha lá Funcionou Só que ainda Está bem bugado E ainda falta Dar um impulso E Deletar a nossa bala Então logo aqui Embaixo A gente vai fazer o seguinte Vamos setar A cor Da nossa Do nosso Como é parede Né Vamos setar A cor Do estilhaço Com a cor Da parede Então Exit.color Vai ser igual Ao que? Deixa eu ver Vamos ver se funciona Para funcionar Peraí Make Explosion Para isso funcionar A gente tem que passar O objeto irritado Aqui Então eu coloco aqui HitObject E aqui a gente acrescenta HitObject E aqui a gente PontoColor Coloca HitObject PontoColor Vamos ver se funciona Vamos mudar a cor De nossa parede Aqui Do objeto em si Peraí Parede Criar o material Chamado parede Coloca aqui ObjectColor Tá azul Ó lá Estilhaço fica da cor Da parede Que legal isso Né pessoal Ó Posso colocar verde Estilhaço vai ser verde Ó Tá vendo Só que a gente precisa Fazer um O sistema de Aplicar um impulso Agora Tá Então a gente vai fazer O seguinte Exit PontoApply Impulse E aqui a gente vai colocar O vetor Do impulso Ou seja Ele pede um Um vetor Que é o centro Do impulso Que vai ser A posição da nossa bala Então vai ser o que Owner.position Vírgula E o vetor De força Que ele pede Se não me engano Então a gente vai colocar Uma força randômica Nesse impulso aqui Beleza Vamos colocar aqui Andal.uniforme Uniforme É Menos 1 Menos 1.5 Vírgula 1.5 Vezes 3 Vai criar um vetor Aqui de 3 posições Tem que ser aqui fora Vezes 3 E a gente pode ver Se funciona agora Olha lá Só que tem que deletar Nossa bala agora Então a gente vai fazer o seguinte Aqui embaixo A gente faz assim A Owner.end Númer.object Pra deletar a nossa bala Depois de fazer toda essa 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 Mecânica Só que Tá fraca Vamos fazer o seguinte Adicionar aqui O valor Maior 2 Aqui 2 Putz Aqui Vou ver o que acontece Talvez Deixa eu mudar essa cor Seja alguma configuração Aqui no headbody Dos nossos Carinhas Aqui Deixa eu ter Muda de convexo Pra Box Não Slender Sei lá Só pra testar Cone E cone Vamos ver o que acontece Essa aula vai ficar muito grande Pessoal Mas Espero que dê pra entender Ainda não tá bom Deixa eu dar um Ctrl Z aqui Pra tirar esse Deixar o jeito que tá Mudar a massa Deles aqui Pra Sei lá 0.5 Ok Vamos testar Olha lá Beleza Já tá dando aqui Um impulsozinho Mas ainda não tá Como a gente quer Talvez Tem que fazer Alguma coisa a mais Aqui Deixa eu ver Apply impulse Vai ter que ser aqui Exit Composition Também funciona Mas eu não sei Por que não tá Legal Tocar 22 Só pra Saber Ó Tá vendo Quanto maior a força Mais o impacto Maior o impacto Ali ó A gente pode tá colocando aqui 5 A 5 E menos 5 O estilhaço tá muito grande Então a gente tem que Diminuir ele aqui Coloca aqui Individual E diminuir Esse estilhaço E vamos ver Agora tá bem menorzinha Mas tá maneiro Aí vocês deixam do jeito Que vocês acharem melhor Beleza Do jeito que vocês preferirem Aí O importante é que Eu tô explicando O que há por trás Daquela lógica Beleza Ó Às vezes dá um desbug Mas a gente vai consertar Depois tá Interessante Aqui tá pegando a cor Mesmo das paredes Muito legal isso Eu tô criando E tô me admirando Aqui Porque realmente Foi uma ideia legal Aí muda a cor do objeto Aqui ó Colocar vermelho Pros inimigos Vai ser diferente Claro Mas ó Tá funcionando Pou Olha que interessante Aí vocês podem usar A imaginação E brincar à vontade Beleza pessoal Nessa aula É só isso Por hoje já deu Espero ter Conseguido passar Um pouco de conhecimento Pra vocês Espero mesmo Espero que tenham entendido Aprendido alguma coisa Que seja de mínimo E os inscritos estão aqui Eu vou disponibilizar No final Porque eu quero que vocês aprendam Não só copiem Não copiem pessoal Tentem aí Aprender Beleza Tentem ver Entender a lógica Por trás Do que eu tô falando Aqui pra vocês Porque Pode ser que a minha didática Não seja tão boa Eu não esteja Conseguindo ensinar Mas só falando Eu esteja só falando E não ensinando Pode ser que seja isso Às vezes eu fico pensando Se eu consigo ensinar Mas enfim A aula é isso O vídeo ficou enorme Mas obrigado pela inscrição Obrigado pelo like Obrigado pelo comentário Seu comentário é muito importante O seu like também Se você conhece algum amigo Que curte a BGE Que tá querendo aprender A criar um jogo Compartilha com ele aí pessoal Que os vídeos vão vir aí Sempre mais Beleza Se eu ver que tá tendo interesse Claro que eu vou fazer mais Motivação Um motivo o outro Beleza Se você não é inscrito no canal Inscreve aí por favor E aguarde mais vídeos Dessa super série Falou pessoal Valeu É nóis